Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos pessoal, hoje vai ser um vídeo aqui sentadinha mesmo, vou mostrar algumas coisas pra vocês do meu cabelo, né? Porque eu vou voltar com o retoque aí da raiz, tá? E vou mostrar pra vocês que eu também vou trocar de Enê, né? Continua na mesma linha aí do Renan. Mas antes, eu vou apresentar, pra quem não me conhece, meu nome é Silvana, sejam bem-vindos por aqui, tá? Você que tá chegando aqui hoje, sejam bem-vindos, obrigado por estar aqui assistindo o vídeo, vocês já são da família. Gente, muito obrigada sempre pelo apoio, tá bom? Fico muito feliz a cada um de vocês que estão chegando aqui hoje, tá? Deus abençoe a todos e a todos que já são amigos do canal aí, tá bom? E pra quem não sabe, eu tenho um canal em parceria com o meu esposo, Alê, tá bom, gente? E lembrando, se você não for inscrito ainda, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações, porque assim, toda vez que a gente postar um vídeo, o YouTube te avisa, tá bom, gente? E agora, desabençoe a todos e bora pro vídeo! Gente, eu vou mostrar pra vocês primeiro o que eu... Eu fiquei com queda na raiz, mas não foi por causa do Enê, né? Com falta de vitamina, e eu vou mostrar pra vocês o que salvou o meu cabelo da queda, tá? E era uma queda bruta mesmo, aquela queda de encher a mão, assim, de cabelo, de você estar tomando banho, de te assustar mesmo. Então, eu vou indicar aqui pra quem tá precisando, não só o suplemento alimentar, que isso aí cada um tem que ir no médico, procurar a melhor forma, né? Mas um produto, assim, que realmente melhorou sem eu estar tomando a vitamina, nenhuma vitamina, foi essa linha aqui da Salon Line, tá? Ela é a bomba S.O.S., shampoo de queda e o condicionador. São maravilhosos, são maravilhosos. Na primeira semana você já sente a diferença. A máscara que eu tô usando é da mesma, da Salon Line, só que é daquele liso, meu liso, 100% menos queda. Então, eu tô usando esse com essa máscara, tá? Gente, ajuda muito, muito, muito mesmo a diminuir a queda. Chega a diminuir, realmente, a queda, no meu caso, diminuiu, parou. Meu cabelo não cai mais, tá? E aí, lógico, eu já corri lá também, meu marido já trouxe pra mim uma vitamina pra ele estar tomando, tá bom, gente? Então, lembrei aí, gente, tá com queda, começou a dar queda, aqui, ó, da Salon, é da Salon Line. Essas linhas aí da Salon Line não é caro, pessoal, com R$17,90, né, Aleixo? Que R$17,90 você compra o kit, tá? Fora a máscara, né? É R$17,90 o shampoo e condicionador. A máscara tá na faixa de R$15,00 cada uma, tá bom? Mas super recomendo, tá, gente? Resultato positivo, recomendo, uso, aprovo, tá? E agora eu vou falar do Enê, gente, ó, já tô precisando fazer, tá vendo, ó? Já tem aqui uns cabelos brancos, não sei se vai dar pra vocês verem aí. Mas eu tenho os cabelos brancos, aqui, ó. Mas é onde aparece mais. E já tá na hora de eu fazer o retoque, né? Que tá chegando o final do ano, a gente vai comemorar, porque aí tá o cabelo bem arrumadinho. O cabelo tá brilhoso, como sempre, né? Quem usa o Enê sabe que o cabelo fica assim, se a gente cuida bem, né? Se a gente faz todo o processo aí de cuidar bem, nutrir, né? Hidratação, reconstrução. Aí o cabelo fica assim, lindo e maravilhoso, né? Então, gente, eu tava usando o Rená de cenoura, né? E aí, eu troquei por esse aqui agora, que foi o primeiro que eu usei, quando eu comecei a passar o Enê. Aí depois a gente trocou pelo de cenoura e agora eu voltei com esse aqui, ó, de café, tá? É com o extrato de café. Tá vendo aí? Tem pessoas que acham que esse aqui alisa mais, pra mim é indiferente. Eu vou ver agora se vai alisar mais, porque eu acho que todos alisam, né? Mas eu gosto desse aqui porque é suave, tá? Mas uma coisa assim, ele faz o cabelo crescer mais pelo extrato do café, né? Então, eu acho que nesse ponto, eu acho que ele é melhor do que o de cenoura, tá bom? Então, eu vou começar a usar esse aqui. Comprei três pra fazer os retoques aí, mas com certeza eu acho que um só, porque eu não tô deixando muito grande, tá vendo? Tá? Acho que um dedinho. E aí eu já vou fazer, tá bom? Lembrando o quê? Pra usar o Enê, gente, aquele negócio. Você tiver com qualquer química no cabelo, você pode aplicar o Enê. Mas depois que você põe o Enê, nada de pôr outras químicas por cima, tá? Porque é muito sério, o cabelo vai cair, vai se destruir todo e aí não tem como chorar depois, tá? Então, você sempre leia, vai no site da Beleze, né? E lá vocês vão ver que tá tudo ensinando lá direitinho, que não pode, não pode, tá? Usou o Enê, gente, é só o Enê, não adianta. Até tintura tem, acho que é uma ou duas que bate com o Enê. Passou disso, eu na verdade nem uso nenhuma tinta, não, porque o Enê já tinge o cabelo, né? Então não há necessidade. E recomendo pra vocês, lê direitinho, vai lá no site da Beleze, se você tiver usando a Beleze, lê direitinho, pega todas as orientações pra vocês aí, de repente, não fazer algo que não gostaria, né? Eu, por exemplo, na primeira vez que eu usei o Enê, há muitos anos atrás, eu caí na belezeira, por exemplo, de ficar passando o Enê na parte alisada. Eu passava e ia fazer retoque, tomando o cabelo todo. O cabelo começou, quebrou todinho, aí eu tive que cortar aqui e ficar sempre com ele presinho até ele começar a crescer, né? Então hoje eu já sei cuidar do meu cabelo, faço tudo direitinho, tá? Tem outros produtinhos também aí pra mostrar pra vocês, vou fazer outro vídeo mostrando direitinho. As máscaras daquelas que eu gosto, que dão esse resultado maravilhoso, de brilho, maciez, né? E fortalece o cabelo. E vou fazer esse vídeo direitinho pra vocês, aquelas máscaras BB, né? Boas e baratas, tá bom, gente? Espero muito que tenham gostado. Foi mais pra mostrar pra vocês aí o que eu vou fazer, o que eu comprei pro meu cabelo, o que fez bem. E os Enês que eu vou trocar, tá? Um, três aqui, eu acho que não vou usar os três, né, gente? Não vou usar os três não, mas tá aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver aí se eu tiro essas ondulações rápido com esse aqui. É isso, espero muito que tenham gostado. Se gostar, já sabe, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. E se inscreve no canal, gente, é isso. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.